Levante a tua mão em alto e diga comigo Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Abraça a Deus 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 Amém 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 Eu vi que o Senhor se ilumina O meu coração vai sugerir Vai sugerir Senhor, tu é uma chuva Neste lugar Eu vi que o Senhor se ilumina O meu coração vai sugerir Vai sugerir Vai sugerir Vai sugerir Vai sugerir Vai sugerir